Olá, bem-vindos ao Cinemarden, mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceiro. O meu convidado de hoje é o Luiz Joaquim, ele é crítico de cinema, é cineasta também e é curador dos cinemas da Fundação Joaquim Nabucco, em Recife. Tudo bom, Luiz? Vou direto à pergunta, qual é o seu filme de cabeceiro? Maren, tudo bom? Primeiro, muito obrigado por esse convite, é uma honra estar aqui nesse seu espaço para conversar sobre cinema, a coisa mais demastada que a gente sabe, que a gente conhece. Bom, também indo direto ao assunto, ao ponto, eu digo para você que o filme de cabeceira está sempre do meu lado ali, é o Blade Runner, Caçador de Androides, Ridley Scott, aquele lá de 1982. Assim, é claro que a gente tem muitos filmes de cabeceira, né? Eu tenho a impressão que aquele filme que fica grudado na gente e ele funciona de uma maneira, ou funcionou de uma maneira transformadora, a gente conhece ele principalmente ali na adolescência, no início da adolescência, durante a adolescência, mas o que não é impeditivo também de a gente conhecer, logicamente, um outro filme transformador, com a gente já maduro, né? E esses filmes vieram, lógico, na minha vida e na vida de todo mundo. Mas o Blade Runner, ele está ali no lugar especial, porque ele foi o primeiro que me fez perceber o mundo e as pessoas, né? Na verdade, a existência de uma maneira diferente. Isso eu com 16, 17 anos, saí da sala absolutamente baratinada e sem entender onde é que eu estava e quem era eu e tudo mais. Então, a primeira experiência que você teve com esse filme foi no cinema. Você consegue... Você acabou de dizer que foi uma experiência transformadora. Você lembra bem como esse filme te impactou quando você o viu pela primeira vez? Lembro, sim. Eu lembro que... Bom, não foi em 1982, eu não tinha idade, mas houve uma reprise em 1987. Ainda aquela versão que a Warner lançou originalmente... Com a narração, né? Com a narração, sem a cena do umicórnio, né? E com o final feliz, né? E com o final feliz, exatamente. E aí... E aí... E aí... Mas aquilo já foi uma explosão na minha cabeça. Eu vi no cinema Veneza, um cinema que não existe mais aqui no Recife, era uma tarde, sei lá, terça-feira à tarde, eu não trabalhava, era só um estudante ali do segundo grau, fui pegar um cinema numa terça-feira à tarde, né? E saí quatro e meia do cinema, eu acho, né? E o Veneza, ele fica numa rua estreita, quer dizer, a saída do cinema Veneza ficava numa rua estreita. Logo na frente, assim, tinha um outro prédio alto, alguns poucos prédios altos nessa rua. E eu lembro que eu saí daquele cenário lá da Los Angeles de 2019, né? Isso era 1987. E aí, assim, quando eu olhei para o Recife, quando eu olhei para aquela rua e aqueles prédios gigantes, assim, eu tive uma sensação esquisita de opressão, que eu nunca havia sentido antes na cidade. A cidade, para mim, era um parque de diversões, assim, e tudo era muito aconchegante. E eu lembro que, quando eu olhei para cima, eu saí do cinema, do Veneza, olhei para cima e parece que eu estava na Los Angeles de 2019, com toda aquela ambientação sombria, mas era o Recife, quatro e meia da tarde, assim, no mês de verão, sabe? Então, veja como um filme muda a perspectiva da gente. Mas isso era uma sensação física, né? Eu estou tentando traduzir aqui. Mas tem uma sensação psicológica que aí era doida, porque esse filme apresenta os personagens que querem apenas entender a razão da finitude da vida, né? E, como qualquer ser humano, eles amam a vida, eles querem mais vida. Mas a gente morre, e isso não tem uma explicação, não tem uma razão pela qual a gente está aqui, ou a gente busca a razão. Enfim, é filosofia pura. E eu acho, não, eu tenho certeza que eu nunca tinha sido colocado de frente tão fortemente, não firmo-me, com essas questões. Daí eu fiquei pensando muito na brevidade da vida. Eu tinha 16, 17 anos. Isso foi maluco. Você falou aí nessas questões todas. Isso me lembrou, obviamente, o lema da Tyrell Corporation, né? Mais humano que o humano. E, no caso do filme, são os replicantes, ou seja, aqueles seres criados em laboratório para serem mais humanos que os humanos, que têm um prazo de vida pré-determinado, quatro anos, que justamente questionam tudo isso que os humanos já não questionam mais. Você vê que os humanos, aqueles que nasceram normalmente, não foram criados em laboratório, eles vivem assim, padrão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Já os replicantes, não. Eles buscam um sentido para a vida. O que é que eles estão fazendo aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Quanto eles vão viver? Eles podem viver mais? Eles podem ter emoções? E vários questionamentos que, no filme, os humanos não têm mais. Esse papel cabe justamente aos humanos mais que humanos. perfeito. E aí a gente fica pensando na belíssima sacada do Filipe Kadic, o autor do romance que gerou o filme. é você criar personagens mais humanos mais humanos do que os humanos, porque esses humanos estão saturados da vida. Não da vida, mas é um ambiente opressor, é um ambiente cansativo. ele projetou lá para o futuro, em 2019, e é um pouco como a gente percebe o mundo, não em 2000, sim, em 2019 também, mas em 2024, enfim, o século XXI é uma saturação atrás da outra. Mas a beleza está em todos os lugares, e a violência e a dureza também. E aí, quando ele coloca criaturas fresquinhas que viveram poucos anos, mas elas precisam ser extintas, elas precisam acabar, a urgência, ou seja, a urgência da vida acorda a gente para muita coisa. e é a partir disso que o filme é desenvolvido, essa corrida desesperada dos replicantes por mais tempo. Eu acho que esse é um papo tão sofisticado, sabe? Até hoje eu não dou conta. Talvez seja por isso que a gente queira tanto ver e rever esse filme o tempo todo. E não apenas por isso, Marden, a gente sabe que o Blade Runner tem uma combinação única de... assim, muito, muito especial, né? De... De feitos visuais, né? De design, de figurino, da trilha sonora do Van Gheels, que é aquela coisa deslumbrante, de arrepiar. Eu lembro que, quando eu saí do filme, eu também, né? não no mesmo dia, mas na mesma semana, talvez, eu fui nas lojas de disco para comprar um... o Longplay, como se chamava antigamente. É, o vinil. Vinil do filme. E o Blade Runner, aí depois comprei o CD, e eu lembro que o Blade Runner também é o filme que eu tive em todas as mídias, pelo menos acho que eu podia comprar. O VHS original... Eu também. O DVD, depois o Blu-ray. Eu só não tive laser de disco, mas, enfim, eu não tinha player para isso. Não, eu ia perguntar se você já tinha visto algum filme anterior do Ridley Scott, porque esse foi o terceiro filme que ele dirigiu. Antes ele tinha feito o Alien, o oitavo passageiro, e os duelistas. Você tinha visto já algum trabalho do Ridley Scott? Sim, eu tinha visto o Alien também, o oitavo passageiro, não quando estreou, mas eu vi também numa reprise, acho que uns três ou quatro anos depois, talvez em 81, 82. Ah, então você viu o Alien depois? Não, não, antes do Blade Runner, certo? É. Eu vi o Alien no São Luís, no São Luís, de 1983, 82. Foi uma reprise. Mas o Alien, veja só, que coisa. Eu tinha lido romance, eu com, sei lá, 11, 12 anos, eu tinha lido romance. e vou te dizer que eu li o romance porque eu sabia que existia um filme. Eu já era muito, muito fã de cinema, muito, e assim, eu sabia que tinha um filme muito impactante, eu, pré-adolescente ali, chamado Alio, oitavo passageiro, e um dia, não sei, eu vi o livro, comprei e li. Então, quando eu fui ao cinema, vi o filme, não foi tão surpreendente, claro que foi, pelo visual, pela construção lá, de tensão, enfim, todas as qualidades do Alien que a gente conhece. Mas, de certo modo, eu já sabia o que é que eu ia encontrar. Talvez isso tenha... Mas, assim, é claro que eu fiquei maravilhado com o filme. Os duelistas, eu só vi, eu vi na televisão, nos anos 80, antes do Blade Runner, também. Mas o segundo filme no cinema do Ridley Scott foi o Alien, desculpa, foi o Blade Runner, em 87. Uma curiosidade de bastidor com relação aos duelistas e o Blade Runner, os dois amiguinhos criados pelo Sebastian, o Kaiser e o Urso, vestem os uniformes que o Keith Carradine e o Harvey Keitel vestem nos duelistas. Olha, rapaz, isso eu não sabia. É uma brincadeira interna, uma espécie de piada interna que o Ridley Scott fez. Quando eles aparecem pela primeira vez, que abrem a porta para o... Quando o Sebastian chega com a Preece, eles estão de uniforme militar, são os uniformes que os dois soldados opositores, vestem nos duelistas. Olha, que incrível. Muito bom. Agora eu quero rever os duelistas. Faz muito tempo. Eu sou um pouquinho mais velho que você, eu tive o prazer de ver os duelistas no cinema. Eu vi... Na época, eu morava em Teresina e lá, o Cine Royal de Teresina, toda sexta às 11 da noite e sábado às 10 da manhã, eles tinham uma chamada sessão de arte, onde eles passavam aqueles filmes fora do chamado circuitão. Então, eles exibiam musicais, eles exibiam filmes clássicos, eles exibiam filmes de terror e filmes assim considerados alternativos, né? E... E... Numa dessas sessões, eu vi os duelistas, que eu não fazia a mínima ideia quem era Ridley Scott, nunca tinha ouvido falar dele e naquela época você não tinha acesso fácil à informação como a gente tem hoje. Então, eu vim descobrir quem era o Ridley Scott por conta do Alien e aí foi que eu fiz a conexão, né? Ah, é aquele cara que dirigiu os duelistas e eu gostei muito dos duelistas e, claro, gostei bastante do Alien quando estreou e fiquei muito ansioso quando eu vi o cartaz do Blade Runner e depois eu vi o trailer. Por uma série de razões. Era um filme novo do Ridley Scott que eu já tinha gostado dos dois filmes e era estrelado pelo Harrison Ford que eu já era fã do Han Solo, do Indiana Jones, era um ator que eu gostava de ver em cena, né? Que tinha aquele chamado physique de role para esse tipo de papel. Era o grande herói do cinema na época. Então, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi uma frase do cartaz. O homem criou o homem à sua imagem e semelhança, agora o problema é seu. Aquela frase do cartaz eu achei muito convidativa, pelo menos foi para mim. E estava de férias no Recife e não tinha outro programa melhor naquele mês de dezembro do que ver o Blade Runner no cine São Luís. Poxa vida, isso aí não tem preço, viu? Blade Runner no cinema São Luís e pela primeira vez, né, Marlin? Pois é. Pois é, eu vi o Alien no São Luís e é incrível como aquele cinema ajuda o filme, né? Se o filme não é... Se o filme é razoável, ele fica melhor. Se o filme é essa coisa deslumbrante em todos os sentidos, ele fica, se torna inesquecível, a acessão se torna inesquecível pelo menos. Mas o que você fala sobre a frase do... Você estava dizendo, você lembrou bem, era uma época que a gente não tinha um acesso tão fácil às coisas, a gente não podia rever o filme, tinha que esperar o filme entrar em cartaz no cinema e aí um grande refúgio, eu lembro, era exatamente a trilha sonora, né? Porque a gente comprava os discos para ouvir em casa e curtir a beleza das composições, das músicas e tal, mas elas também, de algum modo, dentro da cabeça da gente, elas refrescavam, né, a memória visual também. E eu lembro que quando eu comprei o VHS original, custou uma fortuna para mim na época, eu ficava chamando os meus amigos, eu ficava chamando todos os meus amigos para fazer a sessão de Blade Runner lá em casa, e tinha que ser de madrugada, tinha que ser de madrugada, meus pais estavam dormindo, e aí juntava umas quatro, cinco pessoas lá na sala, colocava o videocassete, a gente via Blade Runner, e aí depois colocava o disco para tocar e a gente ia conversar sobre o filme. Era um embrião de programador de cinema. Pois é, mas Luiz, eu era mais doido que você. Quando o Blade Runner, eu tinha o hábito de fazer isso com o meu irmão, quando o Blade Runner estreou em Teresina, no começo de 1983, eu fui ao cinema várias vezes, eu devo ter visto naquela época que ele estreou em Teresina, cinco ou seis vezes no cinema. E quando eu gostava de um filme, e eu fiz isso com o Blade Runner, fiz isso com o primeiro Superman, com o Christopher Reeve, fiz isso com Laranja Mecânica, que eu adorei, aquela famigerada versão com as bolinhas, que depois eles limparam, eu levava um gravador, cassete, dentro de uma mochila para o cinema, e gravava o filme em cassete, só o áudio, ligava, aí cada fita tinha meia hora de cada lado, e aí eu gravava um lado, parava, voltava para ver o filme depois, gravava a continuação a partir do ponto que eu tinha parado, por isso que eu vi quatro vezes o Blade Runner, eu via em média os filmes quatro vezes para poder gravar o filme inteiro, e aí depois eu escutava em casa o áudio, né? E na época... Você tem essas fitas ainda? Não, faz muito tempo, tem mais de quarenta anos isso, e na época eu fiz amizade com o intercambista dos Estados Unidos, que eu conheci em Teresina, na época ainda não existia ainda, o VHS era algo que estava começando, mas existia várias cenas do filme em slides, assim, numa coisinha redonda que você botava na maquininha tipo um binóculo e ficava passando e vendo as cenas do filme, né? Então, esse americano mandou para mim alguns slides de filmes que eu gostava muito da época, e os que eu tinha gravado em áudio, eu tentava simular aquela sessão, eu ia vendo as fotos, ouvindo o áudio e passando as fotos com o binóculo, era coisa de nerd obcecado. Mas, cara, veja a poeticidade de tudo isso que você está dizendo, assim, essas limitações daquele momento, elas estimulavam a imaginação da gente, a gente inventava coisas, e é claro que o consumo dessas coisas que a gente inventava gerava uma sensação única, né? Assim, é diferente de você dar um clique no YouTube e encontrar tudo lá ou baixar e você vai ver literalmente o que você acabou de ver, o que você viu às vezes até antes, né? Coisas que você encontra antes até de chegar por aqui. Às vezes até antes, você quebra até o que era especial de ver o filme numa sala de cinema coletivamente, tudo escuro, com excelente som e imagem e tal. Mas que incrível, que coisa incrível isso aí que você contou. E eu fui programador de cinemas em Teresina, de 1987 até 1992, que foi quando eu me mudei para Curitiba, e eu ia muitas vezes ao Recife porque, na época, todos os filmes da região nordeste eram distribuídos a partir de Recife. Tinha aquele prédio que aparece no Retrato dos Fantasmas, ali próximo do caso do Apolo, é onde ficavam todos os escritórios das distribuidoras. E o representante da Warner, o cara que era o gerente do escritório da Warner, ele chamava, eu nunca me esqueço, ele chamava o Blade Runner de Bloodhunter. E aí, foi um dos filmes que eu fiz questão de programar numa das salas que eu cuidava. e antes disso, até complementando esse esforço de reproduzir a sensação de ver o filme outra vez, eu fiz amizade, obviamente, com o pessoal do cinema que eu frequentava. Então, eu conseguia cartazes, eu conseguia fotos, então, que antigamente era muito bonito no cinema. Hoje, você vê só o cartaz digital, mas na época tinha um painel grande com cartaz do filme, várias fotos do filme juntos. E isso eu conseguia, por conta dessa amizade, eu estava sempre no cinema, depois da terceira, quarta vez que eu ia ver o filme, eu já entrava de graça, eu não pagava mais ingresso. Ou seja, voltando para... As coisas eram mais humanas, eram menos, sei lá, eram menos corporativas, os complexos de cinema são muito impessoais, e você tinha um contato direto ali com o gerente, com o programador, enfim, e todo mundo virava meio que amigo, e o bonito é que era por conta do cinema que essa amizade nascia. É isso, rapaz. Bom, você falou que reviu o filme depois, nos cinemas, e que teve esse filme em diferentes mídias. Como é que foi a tua relação com ele depois de... Revendo ele em casa, quando saiu a versão do diretor sem a narração, com cenas adicionais, como é que isso mexeu com aquela primeira percepção que você tinha tido do filme? Melhorou? foi difícil? Como é que isso mexeu contigo? Bom, a versão que eu tinha lá do VHS era a lançada pela Warner, original, com a narração, e, enfim, a qualidade era muito triste, muito... A resolução era muito precária, na televisão, naquele segunda metade dos 80. 80. Então, assim, a experiência naquela circunstância era mais de compartilhar e de provocar os amigos mesmo para que eles tornassem fãs também do Blade Runner. o Director's Cut, ele foi ali no início dos anos 90, e eu esperei para ver no cinema também. Ele chegou aqui, acho que em 94, 93, 93, 93. É, e aí eu adorei. Eu lembro que eu ficava, antes de ir para a sessão, eu ficava muito desconfiado. Poxa, será que mexeu muito? Será que vai interferir muito no que a gente já conhece? Mas eu lembro que eu percebi o filme mais elegante, mais coerente com toda aquela ambiência, com os personagens, os silêncios eram muito... Tanto que, assim, eu mal lembro ou quase não lembro do que o Descartes dizia lá em Office, sabe? Ou seja, aquilo realmente não fazia falta nenhuma. Eu fico imaginando Ridley Scott enfurecido com a Warner determinando que tem que ter um óculos ali. Não ele, não ele, mas o próprio Harrison Ford. é, eu revi a narração dele anos depois de ter visto muitas vezes a versão sem a narração, é visível, ou melhor, audível, o enfado dele ao ler aquele texto. Você vê que ele está puto da vida lendo assim, meio que eu estou forçado a dizer tudo isso por força de um contrato que eu assinei. vou ter que fazer ele volar assim com a voz meio que sonolenta, meu. Exatamente. Eu tentei ver uma vez, depois, mais recentemente, sei lá, uns 10 anos, uns 5 anos, a versão com a narração em off, e eu não fui até o fim, Mário, confesso a vocês. E aí, que beleza ver aquela versão do Ridley Scott. e eu acho que vieram outras versões, o Blade Runner é um dos filmes que tem mais enxertos, novidades, de vez em quando aparece uma nova... Pelo menos até o momento, Ridley Scott cumpriu o que ele prometeu em 2007, quando o filme fez 25 anos e foi exibido lá no Festival de Veneza a chamada versão definitiva, ele não mexeu mais desde então. Ponto. Isso, tem que deixar esse filho para lá. Deixa o filme quieto. Pronto, ele cresceu, já tem 25 anos, deixa ele seguir o caminho dele agora sozinho. Pois é, encantando aí novas gerações. Mas é isso, Luiz, eu acho que se a gente continuasse aqui ia virar a noite falando do Blade Runner, falando do 2049, de todas as ramificações, e quem quiser acompanhar teu trabalho, além de acompanhar a programação dos cinemas da Fundação Joaquim Nabuco, onde pode ler teus textos, ver teus filmes, onde pode acompanhar o teu trabalho? Bom, com relação a filmes, eu sou modesto aqui, eu não sou exatamente um realizador, eu fiz duas brincadeiras, duas curtas-metragens, o Eiffel e o Homem Dela, que pode ser visto no YouTube e no Vimeo, mas os textos estão lá semanalmente, diariamente, no cinemaiscrito.com. É, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É, que é que eu criei lá em 2007 e ele me dá muita alegria, muita felicidade. cinemaiscrito.com. Sim, e fora a programação que você é o curador dos cinemas da Fundação. Isso, aí é um trabalho, assim, muito caro para muitos. Começou lá em 1998, ao lado do Cléber Mendonça Filho. Eu li que você foi estagiário da Fundação antes de começar a trabalhar efetivamente lá, né? Exatamente. O cinema, a coordenação do cinema era Cléber e mais duas pessoas, além do corpo operacional, projecionista, bilheteiro, porteiro, e eu era estagiário. Aliás, era Cléber é uma pessoa e eu estagiário. A gente construiu aqui junto. Eu conheço as salas do cinema da Fundação. Conhece? Conheço. São salas gracinhas, São muito boas. O Derby e o próprio cinema da Fundação. Tem um novo agora, um terceiro, né? Que é uma sala... Essa eu não conheço ainda. A próxima vez que eu for ao Recife, eu vou visitar. Olha, você precisa vir. Fica no 16º andar no bairro do Recife. Enfim, é um ponto turístico lá. Então, é isso. Desde 2001 que a gente está lá nesse espaço, tramando filmes aí para todo mundo crescer e se tornar um ser humano melhor. Obrigado, Luiz Joaquim. E até o próximo Cinema Arden. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho